Vamos fazer a final? Oito de cada categoria É só os oito Ok Vamos fazer a largada agora Atenção ao proprietário do veículo O Massaveiro Flaca A LH E aqui você vem com medo Vem com o clarecho Vem aí Vem aí Vai, vai, vai Vem lá no fundo, vai, Rubens Vem lá no fundo, vai, pega Vem lá no fundo, vai, pega Vem aí Nossa, mãe Eu tenho um tecido Vamos lá, vamos lá Boa! Eia! Nossa! Nossa! Tu viu que ele tá... Hoje tá feio! Segura aí! Segura aí! Tira! Tira ele! Pode liberar um pequeno aí! Olha aqui, ó! Pra ficar bom! Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá! O gordinho tá molhadinho! O que que aconteceu contigo? Hã? Ó, vem cá! Tem namorado ou não? Não! Não! É! Não arruma mais também! Tchau, Bradir! Mais alguém que quer dar uma volta? Levanta a mão! Levanta a mão! Quero ouvir! O sítio de óculos é aqui, ó! Isso! Larga e vem! Vem cá! Gira! Vem cá! Vem cá! Aqui, ó! Nossa Senhora! Fica paradinha, hein! Fica olhando pra ele! Esse óculos dá pra enxergar bem ou não? Não, só pra saber! Atenção! Aí, vem! Chirou! Aí, vem! Valeu! Vem cá, vem cá! Vem cá! Passa pra ela o capacete! Ó, loirinha, vem cá! Vem cá! Vem cá! O que que tu tem a dizer? Muito show! Gostou? Também! Tá sem namorado mesmo? Estou! Quem é que tá procurando a namorada aí? Toda molhada! Ei! Brincadeira! Tu é da onde? Três passos! Legal! Manda um abraço pessoal de Três Passos! Atenção! Ora! Não precisa sendo pra essa, viu! Não precisa sendo! Ora! Agora eu quero um casalzinho! Dois! Um casalzinho! Rapidinho! Quem? Vocês dois! Vai ganhar uma lingerie! Da loja Corpiarte! Pera aí! Toma aí! Pera aí! Pera aí! Um casalzinho aqui ó! Vai ganhar uma lingerie! Pega lá pra mim! Pega lá! Pega uma lingerie por gentileza! Quem? Quem vem? Um casalzinho! Rápido! Tem que ser rápido! Vem cá vocês dois! Vem cá! Vem cá os dois! Tem que ser rapidinho! Tem que ser rapidinho! É doa bichão sábado que vem! O coro vai comer! O bicho vai pegar! Vem cá! Outro casalzinho! Tem aí! Vem vocês dois! Vem! 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 Vem cá! Os dois! Vamos! Vamos! Aqui ó! Paradinho aqui! Faz aqui! Isso! Um de frente para o outro! Não! Um de frente para o outro aqui! Isso aí! Oh! Calma! Não! Não! Vem cá! Vem cá! Vem cá os dois! O gole hoje tá fora! Vem cá! Vem cá! Olha aí! E aí a gente... Quer dizer... Aqui! Atenção! Os dois se beijando! Quem parar de se beijar perde um brinde! Valeu! Vai! Meeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! Meeeeeeeeeeee! Meu Deus do céu! O que é isso? É isso!